Querida filha, ainda hoje olho para você nos seus olhos A mesma alegria e esperteza que via quando você era criança É fascinante ver como o tempo passa rápido E principalmente ver como ele se torna indefeso Diante de uma pessoa forte e carinhosa Estou certa que nem o tempo e nem as dificuldades Serão fortes o bastante para modificar o seu jeitinho doce E talvez por isso você continuará sendo sempre a minha garotinha Música 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 Estar ao seu lado neste dia é poder compartilhar desta alegria É saber que independente de qualquer coisa Continuaremos sempre ligadas pelo laço de amor e da família Gostaria desejar-lhe mil coisas boas e dar meus conselhos de mãe Mas hoje quero apenas desejar que você tenha um aniversário inesquecível Você é a grande responsável por todos os momentos bons que vivemos em família Você nem imagina a grande alegria que estou sentindo Por compartilhar deste dia todo seu Finalmente a data tão esperada chegou Música 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 Você é muito especial minha filha querida E nunca permita que alguém te diga o contrário Porque você é uma vencedora Você foi escolhida por Deus para estar aqui Só tenho a agradecer a Ele Porque você continua sendo um dos três presentes mais importantes E preciosos que já ganhei O aniversário é seu Mas o presente continua sendo o meu Deus te abençoe Com todo amor Mamãe Música 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 Música